Olá, meu nome é Anderson de Souza Martins, estou aqui hoje no blog do Madeira, estamos iniciando essa parceria e eu pertenço à Escola de Paz do Brasil, vim hoje falar um pouco desse assunto com vocês. A Escola de Paz do Brasil tem sede em São Paulo, é uma organização não governamental e tem mais de 100 cidades do Brasil com Escola de Paz. Aqui em Varginha nós somos um grupo de casais que trabalha como voluntários e nós fazemos círculos de debates nas escolas. Esses círculos de debates funcionam da seguinte maneira, a cada dia da semana, por exemplo, a cada terça, terças-feiras, nós discutimos um tema, onde há um início, uma introdução e depois os pais são colocados para debater aquele tema exaustivamente. Nesse momentos, os pais começam a perceber que o problema de um também é o problema do outro e que fica mais fácil resolver quando a gente partilha as opiniões. Ao final tem um fechamento com a conclusão da Escola de Paz e depois desses círculos todos, o que nós percebemos é que os pais ficam muito satisfeitos e melhora realmente a convivência entre pais e filhos em casa. Portanto, convido vocês a participarem de um dos círculos da Escola de Paz. Neste momento estamos fazendo no Colégio Santos Anjos e aqui no blog do Madeira nós continuaremos com essa parceria falando sobre esses e outros assuntos.